Professor, professor, aqui é o Brasília, professor, tá tudo ferrado aqui, tudo ferrado. Seguinte, consegui um mapa e vamos ter que botar o plano top em ação. Agora, foi! E aí, depois dessa encenação, se eu não ganhar um likezinho, ah! Não é, Patrick? Não é, Patrick? Estou parecendo aqui um real sinc, agora eu sei o que é ficar dentro de um macacão desse. Aí, do Patrick fazer o correr, rolar, subir num poste, que o gordinho aqui não aguenta, velho? Não aguenta não. Mas vamos para a aula de hoje, chega de brincadeira! Todo especial aqui, porque somos la resistencia! Isso aí! A aula de hoje, o corte da top. Aproveitar essa hype que está tendo da La Casa de Papel, uma série que eu sou fã, Patrick é fã, você aí é fã, tu é fã, né? Você não, tu é fã. Tu é fã? Deixa eu te comentar aqui, sou fã de La Casa de Papel. E um corte que eu achei espetacular, que é o corte da top. Aproveitando o gancho dos mapas de corte da aula passada, o que eu fiz? Eu não sei quem fez o corte da Úrsula, que é a atriz que faz a Tóquio em La Casa de Papel, mas eu achei aquele cabelo muito legal e não podia deixar de trazer aqui para vocês. Então, o que eu fiz? Desenhei, estudei várias formas, olhei várias fotos, vamos botando aí para quê? Pá, 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 pá. Várias fotos da Tóquio. Eu chamo ela de Rio, às vezes. E o Rio eu chamo de Tóquio. O Tóquio e a Rio. Tu é o Brasília. Eu sou o Brasília. Tu mais a roubar. Em Brasília roubamos todos. Então, eu estudei, eu acho aquele corte muito legal, talvez, não sei se vai ser tendência ou não, mas eu achei legal trazer para vocês para quê? Para juntar com o link da aula passada, que foi o quê? Como criar um mapa de corte. E agora, como ler um mapa de corte. Então, eu desenhei aqui, mais ou menos, o que eu imagino que seja o corte da Rio. É uma inspiração. Logicamente, inspiração. Eu fiz três, quatro mapas desses. E acho que esse vai ser o mais fácil para deixar aqui. Futuramente, se vocês quiserem, eu aplico os outros. O resultado vai ser quase o mesmo, mas esse aqui eu achei mais fácil para trazer para vocês. Vamos começar? Primeira coisa que eu fiz aqui, vocês lembram do corte mototop? O corte do Justin Bieber? O que eu fiz? Eu dividi em pizzas. Só que tem um detalhe, dividi em fatias. Tem um detalhe, eu preservei as fontes do cabelo na terceira, no terceiro gomo. Um, dois, três. Separei a fonte da largura do gomo da pizza. Mesma coisa, eu fiz no outro lado. Por que eu não fiz a trancinha desse lado? Para fazer com vocês. Por que eu faço trancinha? Porque na hora de cortar, o cabelo já está preso. Porque eu quero preservar isso aqui para fazer o acabamento final. Então eu deixo separado por uma trança. Vou fazer desse lado aqui, rapidinho. Uma trancinha. Olha, já era. Sabe fazer trança, Patrick? Sei. É. Tio, o Patrick é um cara louco de especial. Ganhava um real da minha prima. Um real por trança, Patrick? Por todas as tranças. Ah, não. Mas aí é muito pouco. Muito pouco, meu amigo. Um real por trança. O prima do Patrick. Você não tem vergonha de pagar um real por várias tranças na cabeça? Um real. Tinha que ser um real por trança. Ótimo. Mas, sem mais delongas, vamos começar aqui. Vamos começar entendendo o corte. O que eu fiz? Eu já fiz as divisões aqui na cabeça, preservando as fontes. Então, eu sei que cada gomo eu vou cortar a 90 graus ao sentido do nascimento. Shipper, o que é 90 graus ao sentido do nascimento? Já vem. Se o cabelo nasce para cima, ele nasce a 90 graus. Então, se aqui é o topo da cabeça, aqui é 45. Aqui é 90. E aqui é 45. Esse método é o que muitas escolas ensinam, é que muitos. Vocês vão ver por aí. Ah, Shipper, o que tu ensinou estava errado? Não. Era um método mais simples. Só que agora, a gente está virando adolescente no corte de cabelo. Agora, somos quase designers de exteriores. Que idiota isso. Quase designers de exteriores. Então, a gente tem que entender. Na lateral, a mesma coisa. Se o cabelo nasce sempre a 90 graus, Na diagonal para cima é 45, na diagonal para baixo é 45 negativo. E é o que a gente vai fazer aqui. Deixa eu jogar lá. Vou começar criando minha guia. Eu sei que é em gomos 90 graus. Então, eu vou fazer minha guia. Vou ter que ir jogando os clipes, não tem onde prender. No centro, eu vou pegar o quê? Vou pegar bem o redemunho. Lembra que eu expliquei para vocês lá nas dicas? Se você não lembra, vou deixar aqui linkado na descrição do vídeo. No vídeo de dicas, eu falei sobre o nascimento do cabelo. Então, eu separei exatamente no redemunho. No redemunho. Para quê? Respeitar o nascimento. Então, a partir daqui, eu vou criar a minha guia. Vou escolher um comprimento. Estou escolhendo o quê? Um comprimento. Vamos fazer de uns cinco dedos de comprimento. E vou cortar a 90 graus. Estou usando o quê? Point cut. Vou cortar toda essa parte superior a 90 graus. Por quê? Porque o meu mapa de corte aqui está dizendo parte superior a 90 graus. Acompanhando o contorno da cabeça. Então, aqui ele nasce a 90 graus. Eu corto a 90 graus. Em point cut. Gente, não testei esse corte. Estou fazendo junto com vocês. Se der errado, vamos fazer o quê, Patrícia? Deu errado? Vamos postar o vídeo? Vamos. Por quê? Uma fantasia cara. Uma produção cara, né? Rolei, subi poste, rolei no chão, dei tiro. Vamos postar agora. Então, vou fazendo aqui, ó. Minha guia acompanhando sempre o nascimento do cabelo. Estou recém no primeiro gomo, aquele que a gente tinha separado. Ó, vou passar para o segundo gomo. Também, sempre a 90 graus do nascimento. Então, aqui eu vou cortar 90. Tenho a minha guia lá no início, ó. Minha guia inicial. Vou cortar aqui a 90. E aqui, opa. A 90 graus do nascimento. Ou como se diz em espanhol, 90 grados. Aí, pessoal da Argentina, que assiste, que me manda mensagem. Abraço para vocês, argentinos, uruguachos, todos. Grande abraço a todos. É, estou falando tudo, hein? E vou fazendo igual ao mocktop. Cada gomo, cada gomo, a 90 graus, acompanhando o quê? O sentido do nascimento. Ou seja, esse corte é quase um corte redondo. Só que ele tem algumas desconexões. Por exemplo, as frontas. Então, voltando aqui, ó. Vou acompanhar o corte a 90 graus em todo o contorno, ó. A minha guia foi a central do vértice, ou do redemunho. Pego a minha guia aqui de volta. E tá a coleta tesoura. Point cut. Estou fazendo tudo em point cut. Por quê? Porque depois a gente vai texturizar. E vai deixar isso mais bonito. Me conta aí. Vocês assistem La Casa de Papel? Ou não? Já perguntei isso, né, Patrick? Ah, cara chato, né? O cara fica falando. Ah, tu assiste? Não assiste. Dá um spoiler aí, pessoal. Ah, sacanagem. Dá um spoiler, né? É, se tu não assistiu La Casa de Papel ainda, meu amigo, vou te contar o seguinte. O professor morreu. Como é que é o nome da... A psicopata, aquela que é a que eu mais gosto. Qual? A Aline, não. Alice, a que ganhou... A Sierra. Tenente Sierra é a que eu mais gosto, gente. Então, eu não te dou o filho dele. Pode ver a spoiler. Basta, dá um spoiler. Ih, o Patrício já deu um spoiler. Pode abrir, pode abrir. E agora, o truque é a parte posterior, como está aqui no mapa, ó. No início, eu vou cortar a 90, mas essa parte da ocipital, eu vou cortar a 45, a 90 do nascimento. Mas, para vocês lembrarem da linguagem antiga, a menos 45 graus. Então, eu vou soltar essa parte central aqui, dos gomos. Muito ruim cortar a cabela de macacão, hein? Ó, minha guia está aqui. Vou usar o quê? Dedo por cima, para vocês verem melhor. Comecei a cortar, ó. Sempre a 90 graus do nascimento. Que vai criar o quê? Aquele mullet que a gente quer para dar o efeito do corte da Rio. Da Rio, da Tóquio. Eu sempre erro o nome dessa menina. A urso, ó. Acho ela muito bonita. Quem acha ela bonita, deixa um... Deixa um dólar. Hã? Deixa um dólar. Deixa um dólar. Ó. Eu acompanhei aqui, ó. Esse meu início. Deixamos isso aqui, ó. Penúltimo gomo aqui da posterior. Então, penúltimo gomo que a gente vai fazer esse aqui, ó. Mesma coisa. Vou pegar a minha guia. Vou elevar no ângulo de nascimento do cabelo. Cortei. Shipper, tu está fazendo de cima para baixo. Exatamente. Se não cabe tudo no dedo, separa um pouquinho. E corta depois. Sempre no sentido do nascimento. Que não vai dar erro. Ó, minha guia está aqui, ó. Esse aqui, lá da frente. Vamos para o último gomo aqui, ó. Que nada mais é que a mesma coisa. Pego a minha guia aqui, ó. Acompanho o sentido do nascimento. E vou arredondando este corte. Ficou o quê? Um mullet. Shipper, que coisa mais bizarra. Ok. Agora, o que a gente vai fazer? A finalização desse corte. E a texturização final. Deixa eu só tirar essa pontinha aqui. Exatamente no sentido do nascimento. Mas, Shipper, e o efeito? O efeito é isso aqui, ó. Sempre que vocês verem um mapa, geralmente essa linha de efeito é desenhada em azul, tá, gente? Mas como acabou minha caneta preta, eu tive que fazer em verde. Quando vocês verem um headnote ou um mapa de corte com esses desenhos aqui, ó, em azul, vocês sabem que vai ser um free hands. Para isso, a gente faz com o cabelo seco, porque faz parte da texturização final e é como a gente quer ver o cabelo final. Então, o que eu vou fazer? Secar esse cabelo e junto a gente vai texturizar para fazer este efeito aqui. Vamos usar o que? O texturizador. Até me perdi com áudio. Ó, posso... usar o texturizador para fazer essa divisão também, ó. Deixar mais bonito e mais parecido com o da Tóquio. Separar bem os gominhos. Eu acho, gente, pela foto da Tóquio um pouquinho mais curta eu vou dar um... uma pesada aqui no point cutting na diagonal, ó. Aí fica curto demais. Sacanagem, né? Fez todo o trabalho para que... Agora, foi, foi. Fica curto demais. Aqui ainda está pesado. Textura, 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 textura. Eu acho, gente, que esse corte não posso garantir. Ele me lembra muito longueiras. Muito, muito mesmo. Não sei onde é que... quem foi o designer de exterior da atriz, da Ursula, mas eu acho que deve ter sido alguém com esse tipo de técnica. Vamos para... as frontes. Se vocês olharem na referência, inclusive aqui, ó, a fronte no meio da orelha é reta para fazer este ângulo aqui, ó. Então, a gente vai fazer o quê? Deixei a fronte. Vou deixar um pedacinho aqui para frente. Vou fazer um ângulo reto. Ó, cortar aqui. mais um pouquinho. E vamos desfiar aqui atrás. dois lados. Aí. Beleza. Vamos fazer o quê? Mesma coisa do outro lado. Pego metade da orelha aqui. Meio diagonal. Preservo um pedacinho ali para a gente fazer a textura depois. E desfio esse lado. e agora a franja. A franja, se a gente olhar aqui, ó, ela é toda picotada. Vamos fazer o quê? Free hands. O que eu notei é que perto das têmporas ela é mais curta no centro ela é mais comprida. Então, primeiro, eu vou fazer um picote no free hands aqui, ó. Descendo para o meio. Deixando o meio um pouquinho mais comprido. Depois a gente vê o resultado. Depois de nove meses você vê o resultado. Deixa eu pegar uma tessoura com a ponta mais fina. Ó, estou acompanhando a volta da sobrancelha aqui, ó. Que eu acho que é o mesmo estilo. Ó, deixando esse meio aqui. Mesma coisa fazer do outro lado. Acompanhando a volta da sobrancelha. E, ó, desfiando aqui. Deixei esse meio. E agora? Vamos texturizar mais o que? A franja. Estou mais perdido que o que? É pinico em baile. Ó. Deep cut. Deep cut, ó. Mesma coisa aqui na franja. Porque a franja da Tóquio é bem picoteada. E ela é irregular. Vocês, ela tem uns buracos aqui, ó. Longueiras. Por isso que eu acho que é longueiras, gente. Longueiras faz muito isso. Os huecos. Preserva essas pontinhas aqui, porque ela tem duas pontinhas na franja, na frente. Leigos dirão que é o que? Um corte Playmobil. Designers exteriores como nós diremos que é o que? Um corte moderno. Ó, estou só texturizando aqui, aquele lado que eu dei o ângulo no meio da orelha. E vou dar mais uma secada e vou finalizar aqui junto com vocês. Então, pessoal. Peguei um pouquinho de pomada, ó. Uma pomada macia. Vou espalhar nas duas mãos. Vou aplicar aqui para a gente dar um efeito. deixar essas mechas mais definidas aqui. Passar por trás da modelo. A Toca usa o cabelo bem para frente aqui, né? E, lógico, aqui é um cabelo de boneca, né, gente? Pode ter as diferenças para o cabelo. Na série, inclusive, é bem ondulado, bem bagunçado aqui na frente e tal. E só para dar um... Vejam que essas pontinhas da frente aqui são assim, mais ou menos. Como é que está aí, Patrick? Está parecendo a Toca? Sim, cara. Agora tem que tomar um monte de xícarada. Então, vamos retomar aqui, pessoal. Separei em gomos todo o cabelo, preservando o quê? As fontes. Ok? Cortei a 90 graus no ângulo de nascimento, toda a volta da cabeça. Por isso que essa parte de trás aqui ficou o quê? Maior. Tem resto de pomada aqui na minha mão. Ficou maior para a gente dar aquele efeito do corte, ó. que é o famoso mullets argentino. O Patrick me lembrou uma coisa. Nossa, a Espanha? Sim, Luiz Longueiras é da Espanha. Então, pode ter sido. Luiz Longueiras domina os cortes na Espanha e na Argentina. Pode ter sido realmente um corte de Longueiras. Saberemos? Não sei. Tão cedo não. Mas essa foi minha inspiração do corte da Tóquio traduzindo a partir de um mapa que eu tinha desenhado. Para vocês entenderem como que a gente faz a tradução de um mapa para uma cabeça. Logicamente, eu escolhi a maneira mais fácil agora para vocês entenderem. Mas, espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo para mim, para o Patrick foi bem especial. Valeu bastante a pena e para vocês continuarem colaborando com a gente, deixa o teu joinha, taca o dedo na sineta, compartilha com os teus amigos sobre esse corte da Tóquio aqui. Foi feito especial para vocês. Obrigado mais uma vez. Valeu! Professor, professor, Brasília, Brasília falando. Seguinte, plano Tóquio executado com sucesso. Pr ind Snowstone, 希望... Tóquio... Terceira... ... ... ... ... Legenda por Sônia Ruberti